Luiz Eduardo e Samir se desentenderam, vem bola, vem pingada na boca do gol, tá tudo junto e misturado, bateu fechado, César, deu tapa, aguardo! Vem bolando a gente, não tem um bom bolado! Gol! São Paulo, Luiz Eduardo! Do São Paulo, Luiz Eduardo! Uma bola levantada na boca do gol, goleiro César, deu tapa, mas não foi suficiente, foi de mão mole, não sei o que aconteceu, lance estranhão, colocando no ângulo no toque do Luiz Eduardo, abrindo o placar para o São Paulo, aos 36 minutos, 36, 36 do primeiro tempo, rala, 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 mengão, barato, bomba do São Paulo, o coro come no maraca e o placar agora é de... São Paulo, Luiz Eduardo! Flamengo com zero. Na saída do goleiro Renan Ribeiro, ele não pôde descer o ímpeto do Mengão, forte de montão, Mengão queridão, Flamengo queridaço, arrebenta Mengão, estou lendo a galera do Flamengo, estou sempre meu time, somos grandes amigos. Vamos juntos Mengão, 40 milhões, bimbrão no Brasil inteiro, o mais querido time do Brasil, empata o jogo do Maracanã, 43 minutos, agora 43, rala, 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 rala São Paulo, barato bom, barato bom é do Mengão. O coro come no Maracanã e o placar agora diz, Flamengo, Flamengo, São Paulo vem um. A bola rolando de novo, São Paulo tentando ir para o ataque, o Flamengo recupera a bola, Guerreiro dominou, goleiro saiu, Guerreiro arrumou o ponto, atirou, bola, vai entrar, entrou o guardou. Flamengo, 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 Guerreiro, 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 Guerreiro da Marta, Flamengo, Guerreiro, o craque do Rio, emoção que provoca esse rio, Mengão, Mengão, Flamengo, flamengo, guerreiro, acabou, caô, o Guerreiro chegou, não tem a primeira, não tem a segunda, acabou, o Guerreiro chegou. Acabou, acabou, o Guerreiro chegou, aos três, chegou aos três do, 5º do tempo, Guerreiro, camisa número 9. Rala, 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 rala São Paulo O Flamengo vira o jogo no Maracanã Virou e creu Rala São Paulo, placar no Maracanã No barato bom, barato bom, domingão Flamengo 2, São Paulo 1, Luiz Eduardo Flamengo 2, São Paulo